A WSN, a TV do Carro, mais uma vez aqui na Autobom. Nós já falamos de procedência e qualidade da loja e hoje o assunto é outro. Qual é, Bruno? Hoje o assunto é a variedade. E isso é um grande diferencial. Aqui você encontra veículos para todos os gostos, né, Bruno? Exatamente. Temos várias opções e tem uma coisa, Larissa, as opções não são só aqui na parte de leves, não. É? Também lá nos pesados? Também lá nos pesados. Vamos lá conferir? Vamos lá? Vamos lá. Bruno, então agora mostra pra gente o diferencial da Autobom. Vamos lá. Eu tenho aqui várias opções. A 1634, a famosa mula. Tenho 3 quartos 2018 na prancha com asa delta. Eu tenho aqui bitruque, que ninguém tá tendo, tá aqui disponível. Eu tenho caminhão traçado com báscula. E tem mais, hein? Várias outras opções, toco, trucado. Aqui você encontra. Então é isso. Se você não está encontrando o caminhão que você precisa, é só vir pra Autobom, né, Bruno? Exatamente. Aqui você vai achar. Me chama no WhatsApp. Esse número aqui você vai chamar direto no meu celular e pode vir que eu tô te esperando. Aqui você vai sair com o seu caminhão. Você fecha negócio. Até a próxima.